Ai, 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 o teste da geladeira. Eu sempre me pergunto se meus filmes passam no teste da geladeira. O teste da geladeira. Ou, ou, o teste da geladeira. É um teste, assim, muito louco de se pensar. Porque você vai estar pensando no filme depois que ele aconteceu. Por que você estaria pensando na porra do filme depois que você viu ele? Não faz nenhum sentido. Tipo, é só um filme, cara. Não pensa muito nisso. Não vai ter nenhum impacto na sua vida, na droga do filme. O filme é só pra você curtir sua vida e distrair da sua vida um pouco. Você não vai pensar no filme depois. É a coisa mais estúpida que já ouvi na minha vida. Eu, por exemplo, eu faço filme pra me divertir, caramba. Eu nunca boto nenhum tema apesar dos meus filmes. Porque vai distrair do ponto focal dos filmes, que é distrair outras pessoas. E, sabe, eu quero distrair. Eu quero... Não faz sentido. Não faz sentido. Você fazer um filme pra outras pessoas pensarem depois. É uma coisa estúpida. Que só distrai do fato que o filme é pra distrair. E... Sério, mano. Sério. Eu acho tão estúpido. Cinéfilo é a pior raça, assim, da planeta Terra. Eu odeio cinéfilo. E não faz nenhum sentido ter cinéfilo, assim. Tanto cinéfilo. Bando de corno. Bando de... Pessoas sem trabalho. Pessoas sem... Perspectiva de vida. Tivesse trabalhando. Não estaria fazendo cinema. Estaria, sei lá. Trabalhando porra de gasolina. Que é coisa que realmente importa. Carro. Eu não sei se as pessoas vão pensar no meu filme depois. Não sei se as pessoas vão estar... Cadeira, perda, sim. Ah, o filme... De Nem Eu, Nem Você. É bom pra caralho. E me ensinou... Sobre como não se matar. Tem gente que vai ver o filme e não vai pensar. E eu acho que isso é muito ruim. Porque... Uma análise... Insignificante do filme que você não lembra... É pior do que uma análise ruim. Porque pelo menos você não vai ser esquecido se você tiver uma análise ruim. Mas... Eu desgresso. Eu acho que tem uma... Uma... Validade, sim. Superior em pensar que... Você vai ser lembrado depois. Mas... O meu maior medo é isso. Ser esquecido. Mas... Assim... É uma coisa de bobo, né? Ser esquecido. Porque você não vai ser esquecido. Quem... Quem te conhece vai lembrar de você. Mas quem... Te conhece de verdade vai lembrar da sua arte. Mas... Mas quem é que se importa com esse povo? Eu não me importo. E eu acho que a maioria dos filmes que eu vejo... A maioria dos filmes que eu faço... Não passam de ser jogadeira. Por mesmo... Mesmo que eu tente botar uma coisa específica... Que vai fazer a pessoa pensar... Se a gente não vai fazer uma coisa pra outras pessoas pensarem... Eu vou fazer uma coisa pra gente mesmo pensar... Porque a gente não faz parte desse público de... Pessoas que vão pensar depois no filme. Qual o ponto de a gente fazer esses filmes?